Tive uma gravidez química e meu marido estava tomando medicamento para fazermos a inseminação intrauterina. Tenho chances de conseguir uma gravidez natural agora? As chances realmente dependem da quantidade e qualidade dos espermatozoides. Se você já teve uma gravidez e essa gravidez foi natural, talvez você sim consiga uma nova gravidez. Mas a qualidade e quantidade do espermatozoide, como eu digo, normal, ela tem que estar do mínimo necessário para cima. Se teu marido tomou medicamentos por conta, sem controle médico, sem fazer avaliações, isto pode ser até prejudicial. Mas outra coisa é quando o espermograma melhora tomando medicamentos, vitaminas, por exemplo, o ideal é manter sempre com controle médico, porque quando ele tira as vitaminas, não é que ficou muito bom o espermograma, agora vou voltar na alimentação errada, sedentarismo, sem vitaminas e não tomo mais o medicamento que o médico me orientou. Aí o semen vai cair novamente. Também é muito importante confirmar de que está tudo funcionando, ciclos normais e as trompas pérvias. Se teve uma gravidez natural, as trompas provavelmente sim estavam funcionando. Se o medicamento que ele utilizou ajudou, com o andrologista precisa checar que esteja evoluindo bem, que não esteja piorando e manter as orientações deles para engravidar em casa.